Olá, eu sou o Júlio Lopes, e como eu falo em escadas, eu falo mal, porque eu estava um tempo ali sem dar atenção de que eu falo alguma coisa útil, e aí eu me lembrei que eu tive uma primeira conversa rápida, mais alta, eu tive uma primeira conversa rápida, e eu falei sobre o que você pode fazer quando você trabalha em representar o ágil, e eu só ouviu só falar sobre as suas tentativas, o não ter sucedido e tudo, e aí eu pensei que eu podia falar sobre uma experiência muito diferente, que foi o fracasso. Se você desculpa, eu não preparei, eu não me recordei daquela palestra, eu vou tentar só lembrar uns pontos que eu lembro que foram úteis, umas coisas que eu podia, que eu achava que podia tentar mudar. Eu não sou desfundador, eu não tenho acesso ao pessoal de proporção de dinheiro, o que eu acho que é algo que te dá bastante poder, mas eu tinha um atento, um forte aliado no ar. Eu tentei você de baixo, o que eu queria? Eu queria que os nossos produtos tivessem melhor qualidade, os nossos produtos tivessem melhor qualidade, a gente queria as suas vestes, que as pessoas tivessem mais, que eu queria que eu viesse uma partilha entre o pódio, para aquilo, tudo aquilo que pode, olha, com os textos que se perca. Eu tentei entregar tudo isso, então, uma coisa que eu lembro que eu fiz bastante, uma coisa que eu consegui entender bem foi a integração contínua. Porque você não precisa dizer que, olha só, o sistema tá se plantando, vem todo sozinho, fez a mágica, as pessoas se assustam, né? Então, eu simplesmente, eu falei, olha só, agora a gente não precisa mais ficar se perdendo o sistema, a gente não precisa mais se consumir. Você coloca ali, você clica, pega na imagem, fica pronto. E isso funciona muito bem, porque é bastante claro, bastante óbvio, e o problema é absoluto, né? Então, você não tem mais paribano, e, bom, isso foi um progresso. E uma coisa que eu tentei fortemente foi quanto aos testes. E, nesse caso, eu achei interessante como as coisas fluiram. Todo mundo aqui, quem trabalha no desenvolvimento e diz a TDD, quem faz isso? Quem já tentou fazer TDD? Quem não entendeu, não é uma tentativa, eu acho que vai ser absolutamente lúdico para ver. Não, não é uma tentativa, não é uma tentativa. Bom, mas, é difícil, você explicar o conceito, é um tanto quanto difícil, você, como foi falado, sobre ensino, é bastante complicado. Mas, depois você não pensa, mas aí, por favor, o problema que eu vi é o seguinte, as pessoas resistem, não só a mudança, mas, acho que mais ainda, aquilo que dá mais trabalho. Quem trabalha no TDD, sabe que, aparentemente, é aquilo que dá mais trabalho. Como vocês se acostumam, eu vejo o contrário. Eu acho que vou muito mais rápido utilizando, mas, muitas pessoas que estão começando, a gente me parece muito, ou não, parece que eu vou ajudar tanto assim. E, eu percebi que, o meu grande, o meu desafio, era fazer com que as pessoas utilizassem. Só que, vocês não usavam. E eu, porque me era tentativa, eu era jovem, gente, eu acreditava que eu não funcionaria bem, se eu, simplesmente, tentasse dar a minha sempre. E, a gente tem um sistema integrado, conforme você falou, e fiz o que eu curte, para escrever testes, 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 e tem, mais ou menos, mil testes lá, e só eu escrevi, mas, esse exemplo, não foi seguido, não foi utilizado, e eu tenho minhas dúvidas, se alguém olhou, se pode me escrever. E, aí, eu percebi que, nem todo mundo pensa como eu, talvez, nem todo mundo vê que, pô, você quer dar uma roupa de carro, não vai comer. Tentando, conversando com as pessoas, eu vi que, eu passei a me tornar um tanto quanto desagradável. Caramba, você deteste, vou fazer, não sabe como ele está funcionando, o cara, você está pedindo que eu quero trabalhar mais, e, quando a pessoa não quer, o que você vai fazer? E, aí, eu fiz uma nova tentativa, que eu acho que, agora, pensando, eu sabia, porque eu tenho que ter isso. A minha empresa, adotou o processo de diesel, e, teoricamente, você tem que fazer as coisas, se conforme, ele está escrito, ele está eliminado. E, aí, eu vi uma oportunidade, que, até então, foi sempre interessante, que foi o quê? Incluir o teste no processo de diesel. Fala pra cabeça de diesel, vai dentro. Aí, eu achei que daria certo, incluir, se tiver teste no processo de diesel. E, assim, eu acho que eu fui na compra da mão total. É, porque era algo que traz valor, porque eu gostaria que as pessoas vissem valor, mas elas passavam a fazer o clínico, porque eram obrigadas. E, aí, a coisa deu muito. E, assim, eu estou... Em resumo, eu tenho um descompo pra falar, e isso é só um rascunho da palestra que eu percebi durante os congressos que vêm a maioria do ano. Mas, basicamente, eu acho que o grande problema é que eu vi o seguinte. Numa empresa em que, no governo, assim, chamada tradicional, as pessoas mudaram os custos das pessoas, é muito difícil, principalmente quando você responde a trabalhar mais. e, um dos outros problemas que eu tive, é, quem é que eu trabalhei, por exemplo, na segurança um pouco maior, banco, comercialhante, você trabalha assim, muitas vezes você não tem acesso direto a qualquer uma função que você passa por um processo. E, quanto quanto burocrático, você chega lá, e, depois de brigar, e depois de apoiar bastante, eu percebi duas coisas. Eu não consigo mudar facilmente, ou, pelo menos, eu ainda não tenho uma forma de mudar como as pessoas podem fazer o seu trabalho, eu não tenho uma forma de diferenciá-las a isso. Pelo menos, as pessoas que resistem, essa análise existe é muito difícil, e, segundo, quando eu percebi isso, eu me senti um patalacimento, eu fui vencido pelo sistema. Eu só não tenho poder pra chegar ao pensar, porque eu acho que o Alílton falou, e tinha um cara lá em cima, né, que, como eu disse, ele tocou lá em cima e tem decente, mas, se você não tem isso, vocês terão de tempo. Você só tem duas opções, eu não sei se eu não sei como empresa, ou um pouco, um pouco. É só isso.